Vango, balango, saramango tango Pescoço de cobra, bunda de calango Vango, balango, saramango tango Cursinho de fada, cara de mostrengo Tingo, balango, saramango tango Festa na segunda, aula no domingo Tongo, balango, saramango tango Cara de minhoca, mão de pernilango Mungo, balango, saramango tango A maca cada grita, que música esquisita Mungo, balango, balango, saramango tango Mungo, balango, balango tango Mungo, balango, balango tango